Em época de Copa do Mundo, não é bom facilitar. O Hemoacre promove coletas externas para aumentar o estoque de sangue. Os serviços de coleta acontecem no centro da capital. Durante dois dias, a unidade móvel do Hemoacre estará neste ponto no centro da cidade. A coleta de sangue visa manter os estoques reguladores do Hemocentro. É nesse período de Copa do Mundo que aumenta o consumo de sangue. Este professor atendeu o apelo dos técnicos. Eu, como tenho os princípios cristãos, sou um evangélico. E um dos princípios de Deus para nós é amar o nosso próximo como o nosso segundo maior mandamento. O primeiro é amar Deus sobre todas as coisas, o segundo é amar o teu próximo. Então, quando você faz um ato como esse, você está amando, você está se doando também para ajudar alguém que esteja precisando. Este outro conta ser doador há seis anos. Ele diz que doou sangue a primeira vez para atender um amigo. A estimativa do Hemoacre é coletar cerca de 30 bolsas de sangue por dia. E é um ato voluntário que vai ajudar muita gente. É um ato importantíssimo para a nossa comunidade. E para o nosso Hemocentro, mais ainda porque a gente vai ajudar bastante pessoas. É importante que as pessoas venham. É muito importante que elas venham, que elas participem dessa nossa coleta. Principalmente os funcionários da Fundação do Bradesco, que essa coleta é parceria do Hemoacre com o Bradesco. E é importante para que a comunidade venha participar mesmo dessa nossa coleta. O relator da CPI da pedofilia compra a briga e afirma que não encerra os trabalhos se o secretário dos povos indígenas, Francisco Pianco, não for ouvido. Contagem regressiva. CPI da pedofilia, que já entrou na prorrogação, tem prazo para encerramento marcado para o mês de julho, coincidindo com o início da campanha eleitoral. Mas o mais ilustre citado até hoje não foi depor. Francisco Pianco, secretário para Assuntos Indígenas, acusado de abusar sexualmente de meninas índias, já teve o depoimento marcado, remarcado e adiado inúmeras vezes. Na última, a CPI atendeu ao pedido do advogado dele, contrariando a sugestão do Ministério Público Federal. Agora, antevendo o melancólico fim de uma investigação, que rodou em círculos, sem chegar a lugar algum, o relator ameaça. Não vou permitir o encerramento da CPI sem ouvir Francisco Pianco. É verdade. A CPI não será encerrada se o Pianco não for ouvido, porque foi uma decisão da própria CPI. Então, ouvir o Pianco é uma parte de funcionamento dessa CPI que eu não vou abdicar. E o dia de vista está sendo postergado sob diversos motivos. E aí eu não estou tendo força sozinho para trazê-lo. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui dizendo para a população que eu não encerrarei, não farei um relatório dessa CPI se não for ouvido o Pianco.